Quando ouvisse a campaniça, lá no largo da igreja Raspa-te bem de manchinho, antes que o teu pai te beija E vai a chover, beijos e abraços, perdi o juízo, já não sei o que faço E vai a chover, beijos e abraços, e a festa já está alegre, o homem é linda, joão E o artista é o roxo e não, cantando coisas de amor Vamos lançar uma cancinha, cantada por roxo e não Nada nos vai impedir, faça chuva ou faça sol E vai a chover, beijos e abraços, perdi o juízo, já não sei o que faço E vai a chover, beijos e abraços Chega a fanfarra de beijar, canto mesmo é preceito Fui dançar com a Maria, estava mesmo ali a jeito Com o cheiro é para trás, junto com o lojmaninho Não segurei a volta, e dei-lhe um terno beijinho E vai a chover, beijos e abraços, perdi o juízo, já não sei o que faço E vai a chover, beijos e abraços Quando já estivés quentinho, e com os pés a bater Basta agarrar a Maria, e seja o que Deus quiser E tanto beijo te tem, e tanto abraço aos lepaste Que nem sinal destes dois, para a outra tu deixaste E vai a chover, beijos e abraços, perdi o juízo, já não sei o que faço E vai a chover, beijos e abraços